Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, serão aceitos pela Universidade do Porto, em Portugal. Com isso, chegam a 12 o número de instituições portuguesas que adotam o Enem como critério de candidatura. O convênio foi assinado entre a instituição e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que realiza o Enem.